Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Bricoala, saiba como prevenir a umidade em casa. Esta Bricoala está inserida na programação que alinhamos para os dias de bricolagem, vai até ao próximo domingo, dia 27. Durante esta sexta-feira, sábado e domingo, teremos workshops, bricoalas, momentos eu faço e até temos uma novidade durante o fim de semana às 10h30, portanto, em sábado e domingo, temos a novidade do Repair Café. Para nos falar sobre este tema, convidámos o João Cantante. O João é colaborador da Loja de Almeiras. Olá João, bem-vindo. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. E começo-me a perguntar precisamente o que é a umidade, que causas é que acontece a umidade, a umidade, que tipos de umidade é que há? Então, a umidade essencialmente é aquele problema que traz qualquer português a uma loja no início do inverno. São, geralmente, aqueles pontos pretos que aparecem nos cantinhos nas nossas casas, que nunca sabemos onde é que eles vêm, mas eles aparecem lá constantemente e arranjamos mil e uma soluções para os resolver, mas eles continuam a aparecer. E muitas das vezes estamos à procura de uma solução para a umidade e, na realidade, temos uma infiltração ou uma condensação. Então, há vários truques para os descobrir. Então, esses pontinhos pretos são precisamente um primeiro sinal de que existe umidade numa área da nossa casa. Nós temos um primeiro sinal de alerta, são estes pontos negros. Muitas das vezes as pessoas também se anotam pelo escorrer da água nas janelas. Nós, de manhã, quando acordamos e temos muitas gotículas de água nas janelas, também é um sinal que há muita condensação no ar. Nós temos que viver com condensação. Só que a condensação é classificada para aquela área, zero é zero umidade sem tal excesso. Ou seja, nós associamos a umidade a uma coisa má, mas, na realidade, também nos faz falta ter um pouco de umidade em casa, não em excesso. Nós temos que viver com uma umidade entre os 40% e os 60%. Porquê? Porque se nós tivermos umidade em excesso vai-nos causar uns problemas, se nós tivermos em negativo vai-nos causar outros problemas. Ou seja, nós temos que arranjar um balanço de viver com a umidade sem excessos. Temos várias soluções aqui à nossa frente. E, só antes de avançar, estamos só para concluirmos. Portanto, nós, em casa, produzimos a umidade. Produzimos a umidade. É através das nossas atividades domésticas produzimos a umidade. É uma coisa engraçada que se aprende é que uma família de três pessoas pode gerar cerca de 12 litros de água. 12 litros de água? 12 litros de água. É claro, nós não vamos libertar a água assim do nosso corpo. É, o cozinhar gera vapor, o passar a ferro gera vapor, atividades físicas em casa gera vapor, o dormir gera vapor. O que nós temos que fazer é arranjar uma maneira de esse vapor sair sem entrar o frio. Então, temos desde o calafetar, desde o isolar, desde o pintar. Já que falas disso, eu vejo que nós temos aqui uma série de produtos que é para combater precisamente a umidade. Há pouco falavas dos pontinhos negros. Sim. Portanto, qualquer pessoa pode fazer, não é? Qualquer pessoa pode ter acesso a iluminar esses pontos negros e de que forma? Do que é que está aqui que resolve essa situação? Então, o português que é português é lexívia. Lexívia é o primeiro que a gente utiliza. Só que a lexívia é somente um agente branqueador. A lexívia vai branquear o fungo, mas ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá e vai acontecer o quê? Ao final de uns quatro, seis dias vai voltar a aparecer esses pontos negros e nós vamos andar constantemente com a lexívia. A lexívia é muito agressiva para as paredes, quanto menos lá for melhor. Então, temos aqui, por exemplo, uma solução da Robilac. A Robilac, o que é que eles nos dizem? Lavar sim com água e 5% de lexívia para fazer um branqueamento do fungo, mas depois temos que aplicar um desinfetante. Ou seja, na realidade, este produto é que nos vai matar o fungo. Temos soluções. Isto é um produto que temos que lavar a primeira parede com água e 5% de lexívia, deixar secar essa parede e depois dessa parede secar, vamos agarrar nisto e vamos aplicar abundantemente com uma trincha ou com um rolo. Então, até de fácil de aplicação. Sim, fácil de aplicação. Pronto, tem aquela parte chata do odor a lexívia inicialmente, mas pronto, é uma solução. Muitas pessoas têm problemas até de saúde devido à dor desagradável da lexívia. Existe alguma alternativa para utilizar? Existe, ainda dentro do mundo das lexívias. Por exemplo, a HU desenvolveu este produto que faz o quê? Em 10 minutos, aquilo que este se calhar precisa de um dia para funcionar. Pronto, ok. Agora, como ele é muito agressivo, é muito concentrado, eles dizem lá que ao final de 10 minutos temos que o remover. Ou seja, ele tem dois modos de aplicação. Ele tem, podemos pulverizar, quando estamos, por exemplo, a tratar um teto. Um teto, para termos algum cuidado connosco, podemos pulverizar e tem modo de espuma. O modo de espuma geralmente é usado para as juntas dos azulejos. Muitas das vezes temos que fazer uma limpeza da junta dos azulejos e utilizamos a espuma. A espuma vai demorar mais tempo a escorrer e então conseguimos com que o produto atue mais devagarinho na zona afetada. Bom, tem também a parte chata do odor, porque ele tem cloro. Ele vai fazer, ao fioca, vai fazer um agente branqueador e vai matar ao mesmo tempo. O que eu geralmente digo aos clientes que procuram este produto é aplicar o produto, esperar os 10 minutos, ele vai fazer magia, vai ficar tudo branquinho, mas não virar as costas ao produto. Lavá-lo. E eu até digo, lavar até sair de lá o cheiro. Porque como isto tem um cheiro muito intenso, a cloro, a lexívia, convém lavar e remover de lá para esse cheiro não causar transtornos às pessoas. Até aí a alternativa que pode ser a lexívia? Alternativa. Pessoas com problemas de asma, de respiração, por aí fora. Temos a última solução sem cloro. A solução sem cloro é o quê? Ao fim e ao cabo é este. Este produto que está aqui da Robilac, que é um desinfetante, é o que está aqui a nível de desinfetante. Ele não vai branquear, ou seja, eu posso facilmente lavar um papel de parede. O papel de parede, se eu for por um agente branqueador, vou queimar o papel de parede, vou danificá-lo. Posso também aplicar nos tecidos. Muitas das vezes as cortinas podem estar encostadas a uma parede úmida. E a solução, lavar nem sempre sai, mas pode lavar e ficar lá o fungo. Então, isto vai matar o fungo e permitir que aquela superfície fique isenta de fungos. Para além de permitir ser aplicado no papel de parede e nos tecidos. Sim, papel de parede e tecidos é o mais recomendado, porque não é agressivo. Agora, ele mata o fungo, mas não o branqueia. Para branquear vamos ter que o limpar manualmente. Acompanhar estes dois produtos. Eu tive o cuidado de deixar aqui uns panos e uma escova, porque se nós escovarmos a superfície da parede, vamos remover o fungo. Se nós formos com um pano, a tendência é pressionar o fungo contra a parede. Então, quanto mais nós escovarmos, estamos a remover o fungo que está na superfície. Para utilizar estes produtos é importante, então, usar estes produtos, usar uma escova para ser mais fácil, porque vamos escovar o problema de lá para fora. Outra coisa, nunca usar panos com cores. Nós temos uns produtos à base de cloro. O cloro é um agente branqueador. Se nós deixarmos cair cloro na nossa roupa, vamos danificar a roupa. Então, se nós formos usar um pano com cor, o que vai acontecer é que essa cor vai se transpor para a parede. Ou seja, se eu usar aquele produto e passar um pano verde, eu vou ficar com riscas verdes na parede. Então, resolvo o problema da mancha negra, mas vou arranjar um problema de coloração na parede. Então, usar sempre um pano branco, uma t-shirt, um bocado um lençol, que seja branco, para não influenciar com a pintura da parede. Ok. Então, isso refere-se à condensação. Sim. Mais ou menos. Nós, a partir daqui, podemos já descobrir se realmente é uma condensação ou uma infiltração. Isto porquê? Geralmente, quando nós limpamos e fica o suporte limpo, é uma condensação. Quer dizer que nós estamos a gerar demasiada umidade. Ela está a se acumular num canto. Geralmente, há um choque térmico. Do outro lado da parede é mais fria. Do lado cá está mais quente. Então, vai gerar essa umidade. E nós limpamos e fica limpo. Quando nós limpamos com estas soluções e fica amarelado, ficam umas aurelas, geralmente isso implica uma infiltração. Aquela água está a vir de um lado qualquer. Pode vir de um cano. Um cano esteja a passar naquela parede. Pode até estar longe, mas naquela parede, a zona onde está a passar a água é ali naquele sítio. E geralmente, são aurelas amarelas que demonstram infiltração. Então, essas aurelas amarelas são precisamente o primeiro sinal de que a pessoa começa a perceber que existe uma infiltração em casa. Exatamente. Existe um problema do lado oposto que nos está a empurrar a umidade cá para dentro. Pode ser uma placa de um terraço que esteja mal impermeabilizada. Pode ser, no colhado, uma telha partida. Então, temos que as resolver primeiro, porque enquanto aqui eliminamos, mas enquanto não resolvemos o problema externo, o problema vai continuar a acontecer. Então, aqui é uma evolução temporária. Aqui será o primeiro passo. Aqui será o primeiro passo para tentar identificar o tipo de umidade que nós temos em casa. Vai resolver na altura, mas a longo prazo iremos ter problemas se não resolvemos a situação. Exatamente. Nós temos um outro tipo de umidade. E de que forma é que podemos resolver esta situação? Existe um outro tipo de umidade que também aparece muito nas nossas casas, que é o salitre. O salitre é uma condensação de sal das areias na altura da construção. Geralmente faz uma infurficiência na parede que faz tipo umas bolhas. E se nós partimos a bolha com cuidado, por dentro podemos encontrar, tipo, parece um algodão. Um algodão branco. Então, o salitre é o quê? É o sal que existe na construção, que ao absorver a umidade vai diluir e depois ele, quando vem cá fora a apanhar a ar, cristaliza novamente, é como se fosse uma salina, e então vai nos empurrar a tinta. Para o salitre temos uma solução. Para a umidade temos outra. Geralmente são diferentes. A solução para o salitre ajuda a resolver o da umidade, mas a da umidade não tem força suficiente para resolver o do salitre. Então, para o tratamento do salitre, o que é que podemos fazer? Para o tratamento do salitre temos produtos como primários dois componentes, que selam a parede, porque o salitre, a solução para o salitre é o martelo e o escopo, é mandar a parede abaixo, não é de tudo que nós vamos querer do cliente, mas também vendemos tijolos e cimento e por aí fora, mas temos soluções na loja, como por exemplo, tintas anti-salitre, são tintas que vão selar aquela parede e permitir que aquele salitre não tenha força suficiente para arrebentar com a parede. Existem primários, existem tintas, a Leroy Merlant tem vários produtos para resolver o salitre e esses produtos o que geralmente vão fazer é selar aquela parede. Se o salitre vai ter tendência a subir, vai, então o truque é, se nós temos a um metro de altura um problema de salitre, quando aplicamos estas soluções, convém aplicar meio metro para cada lado porque o salitre vai ter tendência a subir. Olha, temos aqui uma pergunta de alguém que nos está assistindo, a Ana Rita, que pergunta, por exemplo, o meu WC não tem janela e acumula os vapores do doce, a parede ainda está impecável, mas tenho medo que com o tempo possa surgir umidade ou condensação, posso prevenir de que forma? Pode, podemos prevenir da seguinte forma, se ela não tem janela na divisão, se houver a possibilidade de pôr uma ventaxe, que é um extrator de ar, seria excelente. O ideal é até ligar primeiro o extrator e só depois iniciar o banho. Muitas das pessoas têm a tendência a tomar banho, estão a fazer aquele sistema sauna dentro da casa de banho e depois no fim é que liguem o extrator. Não, o extrator deverá ser ligado no início. No início para quê? Para começar a renovar o ar, começar a tirar o excesso de vapor e quando nós estamos a tomar banho, aquele vapor vai ser canalizado para o escoamento de ar que vai para fora daquela divisão. Eu aconselho-as a colocar uma ventaxe numa casa banho, porque por vezes as casas banhos todas têm janelas. Sim, principalmente se for uma divisão fechada, uma ventaxe. E a nível de tintas também, num dia que haja uma renovação dessa divisão, colocar tintas anti-umidade e até mesmo anti-condensação. Temos aqui, por exemplo, dois produtos. No caso de anti-condensação, a marca Luxense tem aqui um produto que o que ele vai fazer na realidade é uma barreira, uma barreira naquela parede e naquele teto, que caso há quem goste de fazer banhinhos de sauna e há aquele vapor imenso na casa de banho. Isto vai fazer uma barreira. Então, a barreira vai fazer é, se a água começar a tentar penetrar no teto ou na parede, ela vai escorrer. Porque esta barreira vai fazer um travão, um travão a essa aumidade. Ou seja, tudo o que for em excesso, ela faz uma barreira. Isto é uma pasta, não é uma tinta. É uma pasta, ela tem uma grande densidade. O objetivo deste produto é penetrar em todos os poros e fazer um selo completo àquela superfície. Se for um caso de umidade normal, podemos aplicar uma tinta anti-umidade. Esta gama também da Luxense permite, no caso das aurelas de uma infiltração, depois de resolvermos essa infiltração, essas manchas vão ter tendência a despassar a tinta. Nós pintamos, a mancha aparece, nós pintamos, a mancha aparece. Então, quando detectamos aquelas aurelas amarelas que tu falaste há pouco, utilizamos este produto? Podemos utilizar este produto. Este produto está preparado para barrar essa mancha e pintar por cima. Ou seja, ele vai isolar o problema e dar-lhe uma decoração em cima. Também é fácil de aplicação, não é? Fácil de aplicação. É dada exatamente como se fosse uma tinta. Por exemplo, existem primários anti-manchas, como existe o primário anti-salitre, que se podem aplicar antes. Por exemplo, não quero pintar a branco, quero pintar a azul, vermelho, o que eu quiser. Posso aplicar esses primários para fazer esse selo e depois a seguir aplico uma tinta anti-umidade. Tem aqui outra questão que nos chegou. Pergunta. Usar um desumidificador resolve? Caso sim, liga-se antes do banho ou depois? Os desumidificadores eu reparo que tu também trouxestes. Banho, umidade e eletricidade são coisas que geralmente não combinam muito bem. Um desumidificador, um aparelho como este, na casa de banho, só se depois de sairmos lá podemos pôr tirar o excesso, mas existem uns aparelhos do género destes. Isto são aparelhos para absorver o excesso de umidade que há no ar. Isto trabalha com uma pastilha, eu não vou tirar agora aqui da embalagem, mas esta embalagem saindo fora, isto tem aqui uma pastilha que é colocada na superfície do reservatório e depois é protegida, porque isto causa algumas irritações, então é para protegida mesmo. E eles têm vários tamanhos, não é por acaso, não é? Tem uma razão de ser, portanto é de acordo com as áreas. Isto é coloreto de cálcio, o que isto vai fazer é absorver a umidade e transformá-lo em água. Existem uns aparelhos destes próprios para as casas de banho, de que estavas a falar na casa de banho, em que este concentrado é um bocadinho mais resistente, ou seja, vai absorver o excesso, porque é enorme, isto é para pôr em divisões das casas, e estavas -me a falar dos vários tamanhos, porquê? Porque isto é para cada divisão, cada x metros quadrados tem x metros cúbicos de umidade, então estes aparelhos são diferentes, porquê? Porque se eu tiver um roupeiro ou um armário pequenininho, posso usar esta solução mais discreta, isto é o mesmo conceito, temos que aplicar esta pastilha. Para ter áreas mais pequenas. Sim, áreas mais pequeninas, num armáriozinho, dá aquele cheirinho a mofo nas gavetas, e então podemos solucionar com este tipo de aparelhos. Isto o que vai fazer é absorver a umidade aqui em cima, transformar em água, o reservatório é o espaço da pastilha completamente derretida cá para baixo. Quando isto chegar ao fim, o que vamos fazer é despejar isto e comprar uma pastilha. Desaparecer? Desaparecer? É. Substituir, sim, ter algum cuidado com isto porque isto gera águas. portanto, por exemplo, aqui no caso das divisões, temos aqui um aparelho um bocadinho maior. Eles geralmente nas embalagens indicam aqui para que zonas é que são recomendados. Por exemplo, este é uma área inferior a 20 metros quadrados. 20 metros quadrados, estamos a falar de um quarto ou uma sala mais pequena. Podemos aplicar este aparelho. Um grande truco para estes aparelhos durarem algum tempo. Porque eles geralmente duram cerca de 6, 7, 8 semanas conforme as marcas. Exato. Um truco que eu digo aos meus clientes é isto. Agarrar nele. Cada vez que eu for abrir as janelas para arrojar a divisão, agarrar nisto e pôr dentro de um saco plástico. Porque se eu vou abrir a janela, eu vou ter circulação de ar. Se eu vou ter circulação de ar, o ar vai trabalhar com a pastilha, a pastilha vai derreter e vai funcionar quando eu não necessito. Então, quando eu fecho a divisão, tenho o meu ar controlado, volto a expor o aparelho e o aparelho vai absorver essa umidade e transformar em água. Depois temos outra solução, já que estamos numa de aparelhos para absorver a umidade. Isto é uma solução muito engraçada. Foi inventada para colocar nos roupeiros. Isto tem um cabidezinho. Nós aplicamos isto, como está aqui na imagem, penduramos no meio da roupa. Ou seja, abrimos a roupa com espaço, deixamos no meio para haver uma circulação à volta da roupa para quem tem aqueles roupeiros que está constantemente a cheirar a umidade. Isto vai absorver essa umidade e vai transformá-la num granulado rígido. Ou seja, nós agora aqui parece, se abanares, isto parece uma embalagem de farinha, açúcar. E o que vai acontecer é que nós, à medida que estamos a absorver a umidade, isto vai ficar rígido em pedra. Quando esta embalagem estiver completamente rígida e em pedra, quer dizer que já absorveu o que havia de absorver de umidade. E há necessidade de substituir por outro. Há outros produtos no mercado que transformam também em água. O que acontece é que às vezes no roupeiro, a tirar uma peça de roupa, podemos dar um toque no aparelho e sujar a roupa. Então esta solução em granulado, às vezes, é mais eficaz do que o de líquido. Olha, tenho aqui uma questão que me surgiu, ainda há pouco falávamos das ventaxes. E nos perguntam quais são as melhores no mercado e que diâmetro mínimo que recomendam. As mesmas têm que ser de ligação direta ao interruptor da luz, da casa de banho, através de uma calha no teto? Pode não ser. Hoje em dia, o aparelho tem a ver com o diâmetro do tubo que está na parede. Muitas das vezes, podemos aumentar o diâmetro do tubo. Se pudermos aumentar o diâmetro do tubo, conseguimos aumentar o caudal de ar a escoar. Nós, na secção de conforto, temos várias soluções. Eu, pessoalmente, gosto de uma ventaxe que não faça barulho. Porque não é agradável. Por exemplo, vi acordar às 6 da manhã, ligares uma ventaxe e toda a gente no prédio saber que a ventaxe está a trabalhar. Então, eu procuro uma ventaxe que seja silenciosa, mas que tenha uma extração de caudal bastante grande. Mesmo que ele liga que é para uma casa de banho de 8 metros quadrados e eu tenha uma casa de banho de 7 ou de 5, não há problema. Eu prefiro uma boa extração, mas, acima de tudo, que faça pouco ruído, que esses aparelhos são um bocadinho ruidosos. Há quem aproveite e faça um teto falso. No teto falso, aplica uma ventaxe na zona do banho, para ser uma extração direta ao vapor. E, visto ser um teto falso, pode pôr também na zona das sanitas, pode pôr também uma ventaxe sem extrair por causa dos odores. E aí, a ventaxe tem muito a ver o que é que já lá existe e o que é que se pode adaptar naquela área. Olha, tinha aqui outra questão que chegou de quem nos está a ver, da Érica, que nos pergunta se essa embalagem dá para colocar em gavetas com sapatos. Eu deduzo que seja esta. Pronto, então a mais indicada para gavetas com sapatos seria essa embalagem. O que vai acontecer é isto. Como isto tem água, nós quando abrimos a gaveta temos que ter algum cuidado. Então, o que é que acontece? Nós fomos um bocadinho brutos a abrir a gaveta e não tivemos cuidado de tirar o sapato. Se isto tombar, vamos verter um líquido na gaveta. Bom, existe também na Lévois Merlin umas molas com os humidificadores que se podem encaixar diretamente dentro dos sapatos. Caso seja essa a procura de um produto milagroso, já existe. Já existe uns mínimos humidificadores que não produzem água, que são umas molas que se encaixam dentro dos sapatos. Os sapatos ficam dentro da gaveta e vai regular a umidade. E aquelas que tu há pouco apresentaste para roupeiro? Este não, este é pendurado. Isto é para estar pendurado. Isto é um granulado, mas ele tem que estar pendurado porque o ar tem que circular à volta do aparelho, para ele poder absorver. Se nós vamos assentá-lo, ele vai absorver, mas poderá manchar a parte da gaveta. Ok. Olha, tinha aqui outra questão da Susana, que também está a assistir ao nosso direito. Pergunta se há algum produto que seja eficaz a tirar bolos de silicone das janelas. Usei o vermelho e não funcionou. No entanto, o produto que escorreu manchou-me as paredes. Portanto, o vermelho saiu do HU. Olha, já agora aproveito porque também há pouco surgiu essa questão que nos estavam a perguntar. Tu sabes qual é que é o preço desse artigo, do vermelho? Os preços dos artigos vão facilmente conseguir encontrar no nosso site, porque há sempre variantes. Há peques de duas unidades, há peques de oferecer paninhos. Ou seja, temos sempre várias opções. Porque uma embalagem destas, se nós abrirmos aqui por trás, ele vai nos dizer que dá para uns 6 a 7 metros quadrados. Ou seja, se for numa divisão muito grande, eu vou ter que abdicar aqui deste aparelho e se calhar vou ter que apostar num líquido para áreas maiores. Isto já abrange uma área de 25 metros quadrados. Ou seja, eu aqui posso tratar uma sala inteira e eu aqui vou tratar uma parede. Mas isso a nível de preços, se procurarem mesmo pelos nomes que estão a encontrar. Que estão a encontrar nas embalagens. Agradeço ao que falasses aqui para o nosso microfone. Fiquei sem microfone. Situações de direto. Tudo o que for a nível de... Só se vocês conseguirem ver a embalagem e colocarem o HU Lourdes no nosso site, no motor de busca, vai-vos aparecer o aparelho. Aliás, vai-vos aparecer este, este e outros similares para ajudar no combate à limpeza da umidade. Olha, vejo que também trouxe este aqui material de calafetagem, não é? Tens aqui para portas e janelas. Sim. O que acontece é que nós temos às vezes a umidade que vem da rua... É só que... A umidade vem da rua e então nós podemos fazer uma barreira a essa umidade. E essas barreiras geralmente são feitas com fitas de calafetagem. A fita de calafetagem tanto pode ir para a janela como pode ir para as portas. O que acontece com a fita de calafetagem é uma coisa engraçada. É que 95% das pessoas monta mal a fita de calafetagem. Não é um erro grave, mas temos de ter algum cuidado quando montamos isto. A fita de calafetagem tem de ser aplicada sempre de frente para a porta ou de frente para a janela onde ela encosta, à exceção da dobradiça. Ou seja, nós quando estamos a aplicar... Eu vou abrir aqui esta embalagem. Ninguém vai levar a mal. E vou retirar aqui a fita. Isto no microfone não dá muito jeito, mas... Eu ajudo. A fita de calafetagem é colocada, ela pode se separar. Não há necessidade de colocar... Há quem a cadinha nas portas põe duas e três e quatro fitas destas. Não justifica. Isto é como se fosse uma anilha gigante. Basta apenas uma fita. Ela tem auto-oplante de um lado e a borracha do outro. A diferença entre vários destes produtos é o que é que ela preenche a nível de espaço. Como é que eu sei isso? Agago um bocadinho de papel, vou dobrando e vou vendo qual é a espessura de melímetros que eu tenho de folga entre a janela ou entre a porta e o encosto da janela e encosto da porta. Por exemplo, esta fita... Ela tem uma fita adesiva, não é? É, ela tem uma fita adesiva. Esta aqui, por exemplo, preenche de dois melímetros, no mínimo, espalmada e no máximo até seis melímetros. Mas se eu tiver uma porta que já, por si só, tem dificuldade em fechar, eu posso ir, por exemplo, para esta que, espalmada, vai-me ocupar um melímetro e, se ela tiver uma folga muito grande, consegue ir até sete melímetros de preenchimento. Então, eu consigo calaftar. Isto funciona da seguinte forma. Nós, na zona onde encosta, vamos colocar de frente. Ou seja, se a porta tem aqui uma dobradiça e vamos fechar a porta nesta posição, eu vou colocar a fita sempre na posição de encosto, à exceção de dobradiça. A dobradiça, como vai fazer um fechar lateral, a fita também deve acompanhar essa lateral. Ou seja, isto para ser mais fácil dizer é, na frente da porta a fita fica sempre visível a nós, na zona da dobradiça fica de lado, porque a porta, ao fechar, vai empurrar a fita. Então, ao empurrar a fita, ela estando de lado, ela vai ficar mais eficaz. Ok. Soluções para janelas. Estas aqui já são soluções para portas. Exatamente. Isto funciona tanto na janela como na porta. Isto, ao fim ao cabo, o que vai fazer é o preenchimento do ar toda à volta. Estas soluções para janelas de correr, a janela de correr é muito difícil de fazer uma calafetagem, mas também existe um pelo que chama-se uma pelúcia, que é uma escovinha de pelo que dá para substituir, tirando a janela fora e substituir essas escovas. Depois, para a parte de baixo das portas, para a porta da rua, temos estas soluções. Isto são umas calhas que são adesivas e há de parafresar às portas. Geralmente são aplicadas da parte dentro da porta e isto vai fazer uma barreira tanto ao pó como à água, para não entrar dentro das nossas casas. Temos também o chamado chorices de tecido, do tempo dos nossos avós, que são, ao fim ao cabo, um chorice de tecido que é colocado com velcro nas portas de interior das casas, que vai fazer um selo para não perder a temperatura de dentro de um quarto, de dentro de uma sala, para não se perder. Se nós tivermos um aquecedor a aquecer a sala ao quarto, se tivermos uma janela que não esteja devidamente calafetada, se não tivermos uma janela que deixe passar o frio, estamos a perder a nível de dinheiro, estamos a aumentar o aquecedor, estamos a gastar energia elétrica, estamos a perder o frio pelas janelas. Então, podemos pôr estas soluções todas para salvaguardar e guardar ali o quintinho dentro das nossas divisões. Estamos quase a terminar o nosso direto, João. Ainda temos só aqui uma questão que ficou aqui por responder. Há pouco perguntavam qual é que era o produto eficaz a tirar bolouros do silicone das janelas. Ah, exatamente. Já estava perdido. Geralmente esse silicone está contaminado, esse silicone tem a vida contada. É remover sempre o silicone. Conseguimos as primeiras e as segundas vezes disfarçar o silicone com estas soluções de cloro, conseguimos, mas na realidade esse silicone quando está atacado, está com esses fungos, é removê-lo. Ele não está estragado, está contaminado, existem removedores de silicone, é remover esse silicone e na substituição comprar um silicone que diga antimofo. Bom, esses silicone antimofo têm uns que até são 100% silicone, criam uma película no silicone para que a condensação não o contamine. Nas zonas dos luzes, por causa do vapor do banho e nas janelas quando há aquele escorrer da umidade da manhã, pronto, e então meter um silicone antimofo, mas esse, meus amigos, está contaminado, é tirá-lo fora e substituído que ele vai constantemente aparecer, porque há uns micropores dentro desse silicone que vão constantemente gerar fungos. Tens mais alguma dúvida? Não, por enquanto até aqui não tenho mais nenhuma questão. Há pouco, reparei, tu falaste dos umificadores e não abordámos aí... O aparelho. Exatamente. O aparelho é uma coisa engraçada. Se nós detectarmos, depois destas soluções todas, que realmente aquela divisão é propícia a ter muita umidade, temos que investir numa coisa destas. E sim, um dos truques também destes aparelhos é ver a área, a que eles se destinam e tentar não pôr sempre no máximo. No máximo, nós vamos estar sempre a ver a água dentro do reservatório, mas essa água tem que vir de algum lado. Se tivermos um aquário, estamos a tirar a água do aquário, e se tivermos uma planta, estamos a secar a terra da planta, o que isto vai fazer é forçar a passagem do ar, absorver e gerar água aqui dentro. Ou seja, quando estamos a trabalhar com estes aparelhos, é trabalhar o mínimo para estabilizar a umidade daquela divisão e depois desligar. Tem a mesma função dos umificadores de pastilha, só que esse é elétrico. Exatamente. Nós aqui conseguimos, se isto durar, ele diz aqui que dura seis a oito semanas, se ele durar menos do que essas seis a oito semanas, então já temos que ir para uma coisa mais eficaz, mais forte. Olha, mesmo aqui na reta final, não falámos aqui das placas? Sim, estas placas são umas placas económicas. Eu digo económicas porquê? Porque muitas das soluções às umidades que nós temos nas paredes é criar uma segunda parede. Essa parede pode ser uma parede peladur, pode ser uma parede em cortiça, com isolamento e nem sempre há essa possibilidade. Então inventaram uma coisa que é umas placas de poliortano. São umas placas que vêm com uma cola que é aplicada deste lado negro da placa. Nós colamos a placa na parede, preenchemos toda a parede com estas placas e depois esta zona branca está preparada para quê? Para receber ou tinta ou papel de parede. O que é que nós vamos ganhar aqui? Nós vamos ganhar um corte térmico e também acústico e vai-nos fazer um isolamento às paredes. Existe muita gente que tem aquele problema das umidades atrás do roupeiro. Um dos truques é pôr uma placa de esfera ao vidro para fazer esse isolamento. Estas placas ao fim ao cabo o que vão fazer é isso. Nós conseguimos isolar uma parede de ponta a ponta com estas placas, fogar com papel de parede, criamos um isolamento térmico e acústico e ficamos mais aconchegados sem fazer uma obra de pladura e paredes. Só uma única uma questão mesmo aqui para terminarmos. Exato. Quanto às manchas que o produto fez nas paredes, não há nada a fazer? Não há muito a fazer. É tentar lavar com água abundante porque provavelmente ou deixaram o produto lá muito tempo a atuar ou deixaram lá ficar e depois pintaram por cima. Geralmente é daí que vêm essas manchas. Agora, se for uma mancha amarela, dá-me a ideia que vinha uma mancha e vinha da janela, certo? Sim. Pronto. Essa mancha amarela pode ser uma infiltração. Pode ser aquela pedra que temos em cima da janela que está a deixar passar a umidade, está a deixar passar a água através da pedra. A pedra vai passar à parede e vai aparecer nas nossas casas. Temos aqui uma solução para isso. Isto é um impermeabilizante invisível que não vai influenciar com a estética da pedra. Isto é um produto que é aplicar abundantemente naquela pedra da parte fora da janela. Isto vai fechar o por à pedra, vai repelir a água, mas continua a deixar respirar. Ou seja, isto não é um verniz. Isto é um impermeabilizante invisível que impermeabiliza a pedra e mantendo aquele aspecto natural da pedra e continua que a casa respire, mas vai repelir a água. Olha, tínhamos aqui ainda uma última questão. Aquele superador que aquece instadado logo acima da porta do WC resolve algo para a questão da umidade? Pronto. Como eu disse inicialmente, nós temos que trabalhar com umidade entre o zero e o cheio e nós temos que viver entre os 40 e os 60. Esse aparelho o que vai fazer é gerar uma umidade de ar quente. Ou seja, nós inicialmente vamos sentir o calor, vai saber bem, mas aquela umidade gerada pelo ar quente, quando tocar no teto, que está frio, vai gerar condensação. Ou seja, vai nos aumentar o problema da condensação. Resolve o frio do ducho. O que eu consigo é estar no inverno, duchos mais curtos, temos de ser um bocadinho mais rápido, pois já sabemos que um ducho a 15 minutos são 15 minutos de umidade naquele teto. Ok. Muito obrigado, João. Obrigado pelo convite. Obrigado a vocês que estão desse lado e que estiveram-nos a acompanhar. Teremos todo o gosto em responder às vossas questões através da página do Facebook relacionadas com esta bricola. Continuando esse lado, até domingo teremos os dias bricolares com muitos eventos, com muitas dicas, muitos truques e aguardamos por vocês. Muito obrigado.